aí 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 seu cabeçudo é dar uma desperta para cima de mim vamos puxar aquela faz vizinha como de costume kit tô fazendo minha primeira partida aqui do modo aliado na minha conta nova tomo na minha estão fazendo aí a md-10 pegamos o primeiro aqui poderia ter tomado a gas poder passo lá faca ali no cara sim e aí e aí e aí e aí e aí É, peguei o time dele, viu, véi. Sabia que ele ia cabeçar ali a minha bala. Cabeçar, que palavra é essa, véi. Cabeçar, vai três kills aí pra nós. Eu acho que há um... Aqui não, véi. Espera ele plantar. Tá... 100% tranquilo aqui, véi. Filho do cobra aí, 100% calculista. Que arma é essa? P90. Nossa, véi. Que sorte que eu tive, véi. Eu pensei que ele tava aqui, véi. Aí, esse aí, skillzinha pra nós. Errei. Tem que ser plotiseira agora, hein. Aí, os caras engoliram, véi. Dá uma de doido, véi. Vou dar uma de doido. Esse é o primeiro. Boa, deu bom, hein. Deu bom. Aqui, eu vou dar um... Aí 6 a 1 para nós rapaziada, contra a Russo, como assim meu parceiro, você andou? Olha o Keota aí, será que o Keota vai cantar? Eita, aí que situação que o cara me deixou, mano. Aí, aí seu cabeçudo, ia dar uma desperta para cima de mim. Não Russo, não fala não, vamos jogar. Acabar logo com uma festa aqui. Bom rapaziada, botamos os ursos em Paquita aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aí embaixo. E quem quiser jogar comigo, é só mandar salve aí lá no meu perfil do jogo. Os dois ID estão aí. Então, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e fui!